A avenida Paulo Ribeiro do Vale é extensa, com quase 2 quilômetros de comprimento. Carros, motos e até veículos pesados entram e saem de Guaxupé por esta via. Diante do grande movimento e do abuso de velocidade por parte de alguns motoristas, a Secretaria de Obras da Prefeitura decidiu instalar alguns redutores de velocidade. Diante de alguns problemas, alguns acidentes que vêm ocorrendo, a gente está priorizando algumas vias que realmente tem acontecido o maior número de acidentes e fazendo esses redutores de velocidade, no caso os quebra-molas. Ao longo da avenida Paulo Ribeiro foram colocados quatro redutores de velocidade. Dois deles estão bem próximos à unidade do PSF Taboão. Aqui os obstáculos são importantes porque impedem que os veículos que passam por esta avenida estejam em alta velocidade justamente nos momentos de maior movimentação do posto. Lá tem dia que é uma grande aglomeração de pessoas, não é? E eles param ali os automóveis para descer, o pessoal talvez de um lado da rua, da via ou do outro. E também a questão ali da saída de automóveis da empresa de pneus. Eles já vêm reclamando há algum tempo da velocidade que o pessoal passava lá devido às pessoas ter que sair ou entrar. A velocidade máxima permitida no local é de 40 km por hora. Antes, de acordo com algumas pessoas que moram ou trabalham próximo da avenida, era comum passar em veículos com velocidade superior a 80 km por hora. Agora isso não acontece mais. Tem muita cautela, muito cuidado para a hora que passar, passar devagar para não causar maior dano. Porque realmente a gente não é responsável quanto a isso. A polícia já foi informada, todos os meios aí que a gente achava que teria algum tipo de problema. Não, estando dentro das normas não há problema. Então a gente está fazendo tudo dentro da legalidade. A opção pelo quebra-mola feito de asfalto veio depois que a instalação de outros tipos de redutores não deu certo. Ele vibra demais e muita gente caiu das motos por não saber usar aquele negócio, passar devagarzinho em cima. E acabaram tendo de madrugada aí vendo o caboclo aí arrancando os tachões do asfalto. Com os quebra-molas fica mais difícil dos motoristas desrespeitarem o limite de velocidade. E de acordo com o secretário de obras, outros redutores ainda serão instalados na avenida. Vamos terminar ainda lá, Paulo Ribeiro, porque ainda falta para trás lá, acho que dois quebra-molas que a gente ainda tem que fazer para terminar realmente, deixar a via certinha para o pessoal respeitar a velocidade daquela via lá. E tem alguns pontos da cidade que a gente ainda vai estudar a maneira de colocar. Obrigado.